Brasileira que não se penteia conforme o estereótipo do branco europeu Conforme o estereótipo do branco europeu Conforme o estereótipo do branco europeu Ou afro-brasileira Olha a cabeleira do Zezé Se ele for opção dele, ninguém tem nada a ver com isso Olha a cabeleira do Zezé Se ele for opção dele, ninguém tem nada a ver com isso Você, internauta, nos manda Vocês são o nosso motivo de me ver Então você pode fazer a pergunta Não? Isso, você amigo, é o nosso É pensando em você que procuramos fazer o melhor Isso foi lindo de viver Beijo no coração Eu quero botar só um registro Acho que faltou a vírgula, não fala mané É, vamos botar o... Fala vírgula mané É, vamos botar a vírgula Aqui a vírgula tá caramba, caramba Vírgula mané Ah, aproveita agora Pede de caixinha de Natal uma vírgula Eu posso gravar só depois de mané Começa aí Manda uma vírgula, pode ser usada Aqui nem fora vírgula tem mesmo Manda uma vírgula, pode ser usada Que a gente vai usar aqui no Fala Mané Drake Drake, é bonito Olha, Clayton Drake é um nome bonito, hein Quem era Drake? Capitão Drake, é aquele Deixa o cara fazer ele sozinho Eu estou com meus 65 anos E sou um fã de vocês desde quando eu era criança Me tira É, tira A cara faz uma piada boa A cara faz uma piada boa A cara faz uma piada boa A gente não ia fazer 65 anos, era de que ano? Então, é boa 55 65 anos, o caceta 53 53 Nós temos, vamos cá Vem cá, caceta e planeta 92, ele já tem 40 O cara formando caceta, da caceta popular em 78 Já tinha 40 anos O cara tinha 25 anos 26, ele é criança desde 30 anos Ele é um retardado Clayton É um sujeito É um sujeito É um sujeito É uma vaca dele É Valeu, Clayton Valeu Essa é minha Que era Drake O pessoal diz de onde que vocês estão Qual é a cidade e tal Que é legal Aqui só tem o Diogo Idade também? Idade também Desexo Desexo Diogo Não, esse é minha Esse é minha Diogo, o Madureira já era chato assim na época de ouro do caceta? Sim Meu Deus Muito Chato Não, Diogo Sim Com licença Diogo, eu não sou chato Diogo, eu não sou chato Sim Agora vai Diogo, eu não sou chato Eu sou o plano É Chato pra caralho Meu Deus do céu Marcelo, na verdade Vai, faz uma pergunta aí Ele pediu pra ser chato Entrou na fila Quantas vezes? Três Três vezes E ficou assim na costa do cara da frente Eu quero ser chato Eu quero ser chato Eu quero ser chato Eu quero ser chato Regina Seles Seles Escreve Coelis Coelis Seu caceta Olha como é sério É uma pergunta intelectual É possível nos dias de hoje Fazer um programa nos mesmos moldes do antigo caceta e planeta O humor ficaria engessado no politicamente correto Foi muito difícil Uma coisa profunda Ficaria engessado no humor politicamente correto É muito profundo A gente perdeu aqueles A gente tinha os moldes A gente guardava os moldes É Nós perdemos A gente é muito A gente teria que fazer novos moldes Ficaria engessado nos moldes politicamente correto Olha se ficasse engessado com o salário que a gente tinha naquela época Eu ia adorar Eu não tenho problema nenhum com ficar engessado A gente bota os nomes Assina O Pedro comemorou que a gente falou o nome dele E comentaram da minha tia Diz que ele zerou a vida E foi semana passada que ele falou que a tia dele parecia com você Eu sei Só estou comentando o comentário do comentário Gabriel Esperângel Aí é com você Esperângel é Provavelmente Pelo meu sobrenome Será que eu tenho algum parentesco com o seu Crayson? Certamente É claro Você não precisaria esperando E não Esperângel Você estava Esperângel Que resposta Cara é isso aqui Não precisa mais esperar Agora já respondemos Quem é que vai fazer a pergunta? Ande a logo Dizem bucha José Luiz Valkes Noras Caraca Caralho Esse é nó? Porra Caralho Valkes Noras Qual a minha proposta para você? Você melhora esses nomes Esse negócio está sacanhando o nome das pessoas É bully É bully Você está engessado dos votos politicamente corretos Ah, você está correto E não pode ficar falando essas coisas Com a Coelhos Com a Coelhos Vai lá Vai com as Noras Vai com as Noras Vai com as Noras Vai com as Noras O Tabajara Futebol Clube foi inspirado no Ibis de Pernambuco 83 a 0 é um placar humilhante até para um craque como eu aí Olha, eu tenho a dizer o seguinte O Ibis traiu a sua torcida porque ele ganhou um jogo É mesmo? É, ganhou um jogo E eu sigo o Tabajara do Futebol Clube no Futebol de Sete da Liga do pessoal do Tabajara Tabajara do Futebol de Sete Eu vejo, existe, os caras do Plagiário, a gente, camisa, escuro, tudo, mas tu vai ler uma homenagem É isso aí Eu sigo o Tabajara do Tabajara O Tabajara é muito pior que o Ibis Muito pior É Oi, Ligela Penha, tem uma pergunta aqui do Paulo Ângelo Ele diz que não consegue esquecer a sua participação e a minha, Marcelo Madureira, do Instinto TV Colosso Você lembra disso? Só o Paulo Ângelo lembra disso Eu sempre fui dar, você comia louça Eu comia louça Eu comia louça Eu comia louça Você é aquele programa cheio de cachorros É, era os cachorros do Boninho Os cachorros do Boninho A gente fez alguma coisa, a gente fez uma participação, uma porra Você, ele não esqueceu Agora como você é, deve ter sido de osso O que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Pedro Pedro, Paulo Ângelo Paulo Ângelo, você não esqueceu, mas eles esqueceram Eles fumaram a Priscila João Dias, incrível como os outros estão velhinhos E só o Hélio continua igual Pô, valeu, João Dias É a catuava do negão Vamos estar lá no atentar, né? João Hélio, eu já te falei Eu sou um humorista de águas abertas Eu me cuido, entendeu? Por isso que... Mas é fácil, cara O cara pinta o cabelo, já fez quatro lipos Já botou peito E como dizia lá na Bahia Botou silicone na borda Botou silicone na borda Você é negro quando pinta, tem três vezes 30 É, isso aí Estamos chegando lá Carlos Carapeto Sou grande fã de vocês E queria saber se essa onda do politicamente correto Você só obcecava com essa porra Edificou muito a vida dos humoristas O que vocês acham do politicamente correto? Eu acho politicamente correto Politicamente correto A gente chamou o melhor do politicamente correto Você tem 89 Vou falar um negócio pra vocês Já falamos mil vezes Vou explicar pra vocês A gente tinha um número no show Que a banda tava tocando Aí um militante surgiu Ah, esse show Nós exigimos que toque o repertório politicamente correto 89 30 anos atrás Você vê como essa história é antiga Madureira, por coerência Fazia um militante gay Ele, obviamente, um militante negro O Bolsonaro faria um índio Aí o Bolsonaro entrava Exigia que o helicóptero parasse E passasse aqui agora Exigia que tocasse no lugar de Ê, 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 Ê Índio Que é a demarcação de terra Se não der Ele vai se organizar E lutar pela sua cultura Legal Afro-brasileira 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 que não se penteia Conforme o estereótipo do branco-europeu Conforme o estereótipo do branco-europeu Conforme o estereótipo do branco-europeu Ou afro-brasileira Olha a cabeleira do Zezé Será que se ele for opção dele Ninguém tem nada a ver com isso Olha a cabeleira do Zezé Se ele for opção dele Ninguém tem nada a ver com isso Essa foi plagiada no Ad Night O Ad Night fez essa música Ah, não, passou ou correu Assim como politicamente O plágio também é uma coisa antiga Exatamente, exatamente Agora é só explicar também Ah, o negócio do politicamente Na época que a gente tinha o programa A gente disse Vamos fazer piada Não vamos fazer politicamente A gente fazia piada Politicamente correta É uma sensação de hoje Da gente Mas hoje em dia tem essa história As pessoas me perguntam assim Você enquanto negro? Eu sempre fui negro Agora tem que responder enquanto negro Eu posso fazer duas perguntas Uma normalmente E outra enquanto negro Tem duas opiniões Olha só essa aqui Daniel Christian É Belo nome Parece uma dupla sertaneja Se eu tivesse um filho Daria o nome de Daniel Christian Ou dois Daniel e Christian Então um bom nome de Daniel e Christian Vocês são tipo banda de rock Param e voltam Só porque sabem que o sucesso é maior? Não, tipo a A pau de atu pornô Deixa logo Para e volta Se for banda de rock O Fred Mercury Ou o Reinaldo Então é E banda de rock é mais velho que a gente É É uma atividade mais velha que a gente É E o Paul McCartney Que não para de fazer show Aqui no Brasil, né? Ele entrou no lugar do Billy Paul Billy Paul morreu e pegou a vaga Billy Paul McCartney Ele pegou a vaga Aqui, ó Roberto Paiva Sou muito fã de vocês Meu nome é Fácil Manda um salve pra mim E pro meu filho Alex Forte abraço e sucesso Roberto Paiva e Alex Paiva E Alex Paiva também Provavelmente Alex Paiva também Esse aqui é filho da Luísa Brunê Ó Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho